E donos de bares, restaurantes e lojistas de shoppings e do comércio de rua de Arassatuba se reuniram ontem à tarde, próximo à Prefeitura, para protestar contra as medidas anunciadas pelo governo do Estado para conter o avanço da segunda onda de Covid-19. Apesar da região estar classificada na fase laranja, uma das medidas é o fechamento desses estabelecimentos durante os fins de semana. A decisão vai valer para os dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro. Também vale para os feriados. Um novo protesto está sendo organizado já para a semana que vem.